Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Eric Mota, você que tá acompanhando pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal, vamos falar sobre a morte da fã da Taylor Swift. Acontece que teve um show na sexta-feira à noite, no Rio de Janeiro, sobre a mais forte onda de calor que eu tenho memória, e eu não sei se é a mais forte no Rio de Janeiro especificamente, fato é, fez 60 graus Celsius dentro do estádio onde estava acontecendo o show da Taylor Swift, e os caras acharam por bem proibirem as pessoas de entrarem com água, e o resultado disso foi a morte de uma jovem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Será que a cantora tem culpa no assunto? Eu vou falar a minha opinião sobre isso. A produtora tem culpa no assunto? Bem, é meio óbvio o que eu penso sobre isso, mas vou abordar. A polícia, o sistema de saúde, o direito do consumidor, o governo federal, o governo estadual, a prefeitura, quem tem culpa da morte dessa jovem? A gente vai falar sobre isso hoje. Você que tá chegando ao vivo aqui na Twitch, deixe seu comentário pra saber que você tá aqui, e deixe sua opinião também, já qual desses fatores mais corroboraram pra morte dessa menina. Antes de mais nada, vamos ler a matéria do G1. Não tem assinatura de quem fez a matéria, tá assinado apenas como G1, ou seja, a redação. Provavelmente foi feita em muitas mãos. Fã morre durante o show da Taylor Swift no Rio. Veja o que se sabe até agora e o que falta esclarecer. Amigos dizem que Ana Clara, de 23 anos, desmaiou durante a segunda música do show da Taylor. A cantora disse que estar de coração partido e chegou a pausar o espetáculo para alertar os fãs que precisavam de água. A gente vai falar dessa fala da Taylor também, tá? Vamos falar sobre o que fazer com os fãs que precisam de água. Eu tava conversando com uma amiga minha. Eu não, talvez ela esteja por aqui, eu não sei se ela tá. Se você estiver por aqui, me diz se eu posso ou não citar autonômica no tipo de autorização. Se eu puder, me avisa que eu tive, ou por aqui ou pelo WhatsApp, não sei se você tem conta na Twitch, mas eu mandei o link pra ela, me avisa se eu posso citar o teu nome, que aí eu cito. Se não, eu vou dar relatos de uma amiga minha que foi no show do RBD na semana passada, nessa semana, não lembro, acho que foi nessa semana, e ela me contou coisas sobre como funcionou essa questão do acesso à água e eu acredito que a mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. Bem, vamos começar então a ler a notícia. Peço mais uma vez, sei que tá chegando por aqui, deixe teu nome nos comentários. Ó, já temos uma pessoa aqui. Flora, Flora Sparks falou. Flora Sparks, Flora Sparks, ele, ela, dele, dela, elo, como que eu te chamo, Flora? Eu acho uma falta de mau caratismo os fãs quererem abafar o lado da Taylor, da justificativa que é, vai fazer mal pra Taylor, ela, dela. Ótimo, Flora. Olha, exato, eu também acho falta de caráter, viu? É, as pessoas, cara, a gente vai adentrar nesse assunto. É, eu quero antes dar a notícia porque eu sei que, como o vídeo também vai pro YouTube, muita gente só quer saber o que de fato aconteceu. mas só um parênteses antes até porque sou TDAH, né gente? então a gente faz vários parênteses, você que é novo pra que se acostume uma coisa é você ser fã de um artista, eu sou fã de vários, sou muito fã do Criolo, sou muito fã do Emicida sou muito fã do Racionais, estava no show do Racionais há uma semana sou muito fã de muita gente outra coisa é passar pano pra coisa errada isso aí já não faz parte de ser fã, quem gosta do meu trabalho por exemplo, mano, se você me ver no erro, cara, você tem que apontar o dedo pra mim sim, claro que eu imagino que vai existir um carinho maior se eu sou fã do Racionais e sei lá, Mano Brown faz uma merda eu vou ter um cuidado maior porque há um carinho ali, mas quer dizer que eu não vou criticar a pessoa enfim, a gente vai chegar lá isso acontece com fã de político, com fã de artista, é uma coisa que realmente me chamou, tem gente tem gente que é fã de emissora de TV, tá? não é fã de repórter é fã de emissora e passa pano pra erro de emissora, é inacreditável mas vamos lá a universitária Ana Claras Benevides Machado de 23 anos, morreu na sexta-feira dia 17, após passar mal dentro do estádio Newton Santos o Engenhão, onde foi realizado o show da cantora Terlio Swift para um público de aproximadamente 60 mil pessoas pegue esse número e guarda 60 fucking mil pessoas a causa da morte ainda não foi esclarecida a Secretaria Municipal de Saúde diz que ela teve uma parada cardiorrespiratória em que o Instituto Médico Legal famoso em NL vai atestar o que levou ao óbito da jovem a morte ocorre em dia marcado pelas altas temperaturas do Rio de Janeiro e por críticas de fãs a organização do evento por impedir o acesso do público com garrafas d'água a própria cantora chegou a pausar o show para pedir ajuda para os fãs após perceber que pessoas passavam mal na plateia eu acabei de me tocar que eu estou com o ventilador aqui em cima de mim se tiver um barulho de vento aqui no microfone me avisem que eu tento mudar ele de posição está chovendo então aqui em Curitiba então eu não consigo ficar sem ventilador mas eu mudo ele de posição se estiver atrapalhando só me avisando os comentários por gentileza vamos seguir legal que a Taylor fez tá mas infelizmente não é o suficiente já vou falar sobre isso abaixo tópicos que mostram o que se sabe na sequência veja perguntas sobre a morte Daniela e Menin amiga que acompanhava Ana Clara relata que chegaram às 11 horas da manhã no Engenhão 11 horas guarda informação 60 mil pessoas teve gente que chegou de manhã e que estava muito calor que tomaram a água que elas mesmas levaram a amiga disse ainda que dentro do estádio chegaram a receber água em temperatura ambiente que foi distribuída pela organização legal né gosto disso Daniela diz que Ana Clara desmaiou durante segunda música do show em nota a TF4 organizadora do evento disse que Ana Clara foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos e depois socorrida ao hospital Salgado Filho a Secretaria Municipal de Saúde diz que Ana Clara chegou ao hospital às 8 horas e 50 minutos da noite comparada a cardiorrespiratória após a apresentação Taylor escreveu que estava de coração partido com a morte da Fã inclusive a Taylor foi muito rápida na nota outro ponto positivo para a cantora antes a cantora chegou a interromper o show para pedir ajuda para fãs que passavam mal e chegou a dizer eles realmente precisam de água abre aspas eles realmente precisam de água fecha aspas vamos continuar fãs afirmaram que a organizadora da turnê proibiu garrafas de qualquer tipo no estádio e que a oferta de água era escassa dentro do engenhão prestou atenção existia água que a amiga da Ana Clara falou que elas tiveram acesso existia porém era escassa amiga de Ana Clara falou aqui que elas conseguiram entrar com a água delas certo cadê cadê a parte eu acompanhava estava muito calor e que tomaram a água que elas mesmo levaram não está claro se essa água foi entrando ou dentro do estádio eu imagino que foi dentro pelo contexto interpretação de texto porém presta atenção nisso a água que elas mesmo levaram mas há outros fãs que falaram que não puderam adentrar com a água lembra que eu falei que eu ia citar várias vezes aqui uma amiga minha que foi no show do RBD vou começar a citar ela agora ela falou que durante na entrada do show ela não pôde entrar com a água e tal mas ela pôde entrar com outras coisas que as amigas que estavam com ela não puderam entrar por quê? porque ela pegou um segurança que não fez uma revista muito minuciosa então só mandou ela dispensar a comida e a água as amigas pegaram segurança com a revista mais minuciosa que não deixaram ela adentrar com a água falar da minha realidade ontem eu fui no aniversário em uma balada aqui de Curitiba aniversário de um amigo e eu tinha uma garrafinha de água dentro da mochila cadê minha mochila? essa aqui é uma mochila nova era outra mochila mas eu sempre tenho água na minha mochila sempre você sempre vai me ver com a garrafinha de água e eu fui pra balada depois do trabalho então eu fui com a mochila era uma mochilinha menor que eu tenho também com água o cara abriu viu que tinha água e deixou eu entrar eles vendem água na balada? vendem e o cara me deixou entrar eu chamo isso de bom senso a balada ganha muito dinheiro com o quê? bebida alcoólica e valor da entrada uma garrafinha de água não vai deixar a balada rica a menos que a menos que ela cobre um valor absurdo como a Flora Parker está falando aqui que cobrar oito reais por um cobre de duzentas ml é brincadeira exatamente Flora a menos que você tem como você ganhar muita grana vendendo água? tem se você fizer isso por isso que não faz sentido te barrar com a garrafa d'água ontem ontem sexta-feira dia 17 eu entrei na balada com água no mesmo dia em que Ana Clara estava morrendo e muitas pessoas não puderam entrar com água no show da Taylor alguns puderam e eu vou muito em estádio de futebol ver jogo eu sou sócio do Atlético Paranaense eu vou em todo jogo tem jogo já teve jogo de tentarem me proibir entrar com chiclete 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 esses trident que vem vários já tentaram me proibir entrar com chiclete tem amigos meus que já foram proibidos de entrar carteira de cigarro outros foram proibidos de entrar só com isqueiro outros entraram com carteira de cigarro com isqueiro com chiclete então depende da pessoa que você pega na revista depende da pessoa que você pega na revista essa é a grande realidade Eric qualquer show que eu for eu não vou poder adentrar com água sei lá chiclete cigarro cortador de unha chaveiro depende do segurança que você pegar depende esse dia que não quiseram me deixar entrar com chiclete eu não arredei o pé eu falei mano eu não vou jogar fora é um chiclete aí o cara ficou eu falei cara pode chamar teu supervisor aí a fila começou a galera começou a ficar puta atrás e eu fiquei lá aí ele chamou o supervisor eu falei moça o que eu vou fazer com chiclete vocês nem vendem chiclete aí dentro aí ela falou ok pode entrar porque uma coisa é não poder entrar com a coxinha que eles vendem comida dentro do estádio outra coisa é um chiclete enfim vamos seguir com parte do Brasil sob uma onda de calor o Rio de Janeiro teve temperatura máxima de 39,1 graus celsius na sexta-feira dentro do estádio segunda folha de São Paulo e diversos outros veículos o R7 também a temperatura chegou a 60 graus celsius 60 sensação térmica 60 em situações típicas de clima para e para pessoas com condições normais de saúde adultos não estão entre os mais vulneráveis aos riscos da desidratação que é mais preocupante para crianças e idosos o ministro da justiça Flávio Dino decidiu editar portaria que libera a entrada com garrafas d'água em espetáculos vamos falar dessa portaria do Flávio Dino daqui a pouco e ilhas de hidratação devem ser oferecidas quando houver alta exposição ao calor o corpo de bombeiros diz que ocorrências médicas ficaram a cargo da produção do evento e que a T4F cumpriu todas as exigências tem nome em inglês Time for Fun o nome da até aqui embaixo Time for Fun o nome da empresa mas eu acho mais fácil falar T4F cumpriu todas as exigências relacionadas às condições de segurança contra incêndio e pânico a organizadora do evento a T4F Time for Fun não divulgou um balanço dos atendimentos médicos e não se pronunciou sobre as críticas à restrição de acesso com garrafas d'águas ao local o pai e uma prima de Ana embarcaram às 6 horas da manhã deste sábado para o Rio de Janeiro isso aqui são perguntas diferentes às respostas que já estão lá em cima então eu não vou me aprofundar nisso aqui cara a gente vai começar eu vou Eric você vai problematizar a empresa não deixar entrar com água vou 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 sim ah inclusive a Flores está falando que agora a Times for Fun liberou se pronunciou com a nota já vou procurar a nota obrigado Flores a Rorama falou aqui sim imagino que estava completamente lotado para comprar também devia ser uma espera do caramba e só 200 ml você teria que comprar um monte de uma vez mas ia ficar tudo muito quente vamos aos relatos da minha amiga que foi no show do RBD em São Paulo o show foi no Morumbi que essa minha amiga foi não sei se os dois foram no Morumbi o fato que essa minha amiga foi no Morumbi os dois que eu digo os dois do RBD que foi mais de um show e o que que ela eu acredito que sim não faz sentido montar duas estruturas mas o que que ela relatou para mim ela relatou que na entrada não deixaram entrar com água lá dentro no início tinha lá fora no início tinha gente dando água lá fora no início tinha gente dando água entrou tinha gente vendendo água a água estava 8 reais a garrafinha o copinho de 200 ml quente quente e aí o negócio começou a lotar e começou a esmagar todo mundo ela e as amigas que ela estava olharam e falaram não vamos mais sair daqui foram banhando a última vez voltaram e não saíram mais do lugar falaram ela me falou que somente em um outro momento uma vez durante toda a noite sendo que você sabe você chega cedo no show sei lá 6 horas da tarde no caso da Ana ela chegou 11 horas da manhã mas chega 6 horas da tarde é o que eu faço geralmente 6, 7 e o show vai acontecer 11, meia noite 1 hora da manhã então assim uma vez passou uma pessoa no meio do show passou uma outra pessoa que só vendia copinho de 200 ml por 15 reais 15 15 reais 15 não 14 14 para não mentir o valor 14 14 reais não era 15 era 14 o que continua um absurdo 14 reais um copinho d'água de 200 ml quente e só aceitava dinheiro de quem é a culpa de só ter passado por duas vezes uma pessoa vendendo água por um preço tão alto da produtora a produtora do evento é responsável por tudo que acontece dentro do evento se tem água superfaturada e tem pouca oferta de água a culpa é da produtora sim se a pessoa não tem dinheiro para comprar água ela vai morrer Eric, mas se não tem dinheiro não tem por um evento jura pra mim que você acha que quem é pobre quem não tem grana não merece ir numa diversão não merece frequentar um show então show é só pra classe média porque é isso, mano se você ganha um salário mínimo você já vai pagar teve gente no Twitter falando que pagou 1.200 reais num ingresso pra um show da Telo Swift não sei qual era o setor não sei se foi em cima da hora não sei se foi com o cambista não sei que eu vi esse relato aí você me paga 1.200 reais ou vamos dizer o valor do show do RBD tava 200 e pouco a meia você paga 250 reais pra ir num show você ganha um salário mínimo 250 reais pra ir num show muitas vezes envolve passagem ainda você tem que gastar 14 reais em uma garrafinha d'água um copinho d'água quente de 200 ml jura pra mim que você alguém e você não porque eu sei quem tá me assistindo provavelmente não concorda com isso mas que alguém acha isso justo algum ser humano acha isso justo porque se você acha justo o que você tá me dizendo que só pode se divertir só pode ter acesso ao lazer quem tem grana pobre não pode se divertir pobre não pode ter direito ao lazer é isso que você tá me dizendo é um absurdo a produtora ter permitido valores tão altos eu não sei qual era o valor dentro do show da Taylor Swift eu vi relatos de Twitter gente falando em 10 reais vi gente falando em 8 reais e sempre copinho de 200 ml não sei se é a realidade eu não estava lá o que eu sei e não tem relato na imprensa sobre isso especificamente o que eu sei é que uma semana uns dias antes teve o show do RBD e era essa a realidade é outra produtora do show do RBD mas a produtora do show do RBD errou rude ao permitir que isso acontecesse e se a produtora do show da Taylor Swift a T4F permitiu que a mesma coisa acontecesse dentro do Engenhão ela é uma grande culpada por mil pessoas terem passado mal por conta da onda de calor Eric mas é um espetáculo gigante como é que ela cara vamos lá a gente está falando de uma outra produtora uma produtora que traz a cantora pop que fez um terremoto na Austrália não lembro onde foi no exterior a mulher é a mais bombada do momento é a cantora pop mais foda que tem eu não estou falando isso para rasgar a seda não é porque é mesmo das cantoras pop eu acho a mais foda que tem os números também para mostrar isso mesmo eu não conhecendo a fundo o trabalho dela eu acho a mais foda que tem você acha que essa produtora não tem grana não tem grana para distribuir água para 60 mil pessoas que pagaram um absurdo na porra do ingresso esses shows não acontecem somente pelo ingresso esses shows sempre tem patrocinador sempre tem investidores para expor em suas marcas se alguém aí que está me assistindo foi no show da Taylor me conta tinha banner de parceiros sei lá de alguma bebida de alguma provavelmente com certeza tinha eu vou procurar aqui a nota da T4F Taylor vamos ver essa nota organizador eu estou na penna lamenta a morte achei do João também deixa eu jogar aqui na aba anônima para vocês poderem ver e aí qual é a responsabilidade da Taylor Swift ela tem responsabilidade ela não tem conta nos comentários o que vocês acham e eu vou dar minha opinião só vou antes ler a nota da organizadora vai me contando para eu poder comentar também a opinião de vocês por gentileza organizadora desculpe agora que eu percebi que eu estou puto aqui gravando a live mas é que eu estou puto mesmo mano uma pessoa perdeu a vida um ser humano morreu morreu para engravatado ficarem ainda mais milionários aí não tem como não estar puto e a culpa não é do vendedor de água ele é o chão da fábrica tem um pouco de culpa a pessoa que só vende água por 14 tem mas a gente está falando de uma pessoa fudida que precisa sobreviver ele não é o problema que a gente deve focar é igual quando a gente fala desperdício de água o problema não é você dar descarga toda vez que você faz xixi no banheiro o problema é a indústria do agronegócio entende? é a mesma proporção o vendedor de água que está cobrando um valor absurdo eu até acho que está errado mas ele é o cara que está dando descarga toda vez que mija é o cara que mija antes de tomar banho e não mija no box lembra que tinha uma época que falavam que se você mija no box você economizar água vai salvar o planeta é o cara que não faz isso que mija dá descarga e mija antes de tomar banho é esse cara o problema é o agronegócio o problema está nesse outro setor o problema está na produtora nos multimilionários mas enfim vamos seguir organizadora do show de telhos Swift lamenta a morte de fã e diz que jovem foi prontamente socorrida mas não explica a falta da ah aí que é me fuder né olha aspas para a produtora é com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado 23 anos na noite de ontem Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos sendo encaminhada ao posto médico do estádio Newton Santos para o protocolo de primeiros socorros diante do quadro a equipe médica optou pela transferência ao hospital Salgado Filho onde após quase uma hora de atendimento emergencial infelizmente veio a óbito o João questionou a Time for isso T4F mano é mais fácil T4F sobre a denúncia de muitos fãs acerca de falta d'água potável no estádio Newton Santos mas a empresa não tinha esclarecido até a última atualização dessa reportagem só ver se o modo está ok aqui está estourando para vocês acabei de me ligar que eu não testei está estourando um pouquinho né baixei um pouquinho aqui no nível do mic para não estourar tanto mas acho que dá para ver cara foram proibidas as águas estavam sendo vendidas a 8 reais mano vamos lá a produtora vai ficar quão mais pobre se deixar as pessoas entrarem com água a Erika a produtora fez o atendimento do jeito que tinha que fazer eu acredito que fez ninguém está falando que os atendimentos as mil pessoas que passaram mal não foram bem feitos até agora não vi nenhuma uma pessoa falando isso ó peraí que tem gente falando aqui miocita olá desculpa meu português estou usando o tradutor falo espanhol eu tento falar espanhol um pouquinho mas não hablo muito bem ela morreu antes ou durante o show toda a mídia eu vou falar devagar tá miocita para te ajudar a entender toda a mídia está informando que foi antes do show mas temo que seja para apoiar a empresa então as pessoas pensam que não foi culpa da organização vamos lá o G1 miocita é o maior veículo online do Brasil eles têm muita credibilidade eu sou jornalista também e eu trabalho no concorrente inclusive do G1 concorrente direto mas eu estou usando eles justamente porque eles são com muita referência e a matéria deles eu achei a mais completa até aqui o que que eles afirmam que a Ana morreu durante a segunda música a segunda música do show da Taylor então não foi antes e nem no meio foi no início do show o problema é que a Ana Clara ela chegou ao show miocita logo de manhã às 11 horas da manhã e no Rio de Janeiro estava fazendo a maior temperatura dos últimos tempos dentro do estádio chegou a fazer 60 graus Celsius a sensação térmica então é um número muito alto já sabemos se ela morreu por falta de água não sabemos o que sabemos é que o primeiro auldo médico é de que ela sofreu uma parada cardiorrespiratória é o que a gente sabe e que estava muito calor lá dentro então assim é complicado a gente afirmar em qual momento mas as amigas que estavam com ela afirmam que ela sofreu isso na segunda música durante a segunda música ponto positivo para a produtora ela foi atendida rapidamente ponto negativo a má distribuição de água tem mais gente comentando aqui não sei se você conseguiu me entender miocita mas se não conseguiu eu tento falar um pouquinho todo espanhol mas creio que não vou não lembro nem como é conseguir não vou fazer muito bem eu fiz aula de espanhol por um tempo viajei já para o México consegui me virar bem mas faz dois anos três anos então hoje em dia estou bem desenferrujado bem enferrujado agora só pronunciou sobre as garrafas d'água ou é eu não estou achando essa pronunciação esse pronunciamento essa pronunciação vamos ver no Twitter Twitter salva vidas empresa organizadora no Brasil no show mudança opa vai ter mudança para hoje diante da previsão de aumento da onda de calor na cidade do Rio de Janeiro informamos que estamos reforçando o plano de ação especial realizado para o primeiro show para o primeiro dia de show especialmente o fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior desta forma novos pontos de distribuição gratuita de água estarão à disposição do público durante o evento também será permitida a entrada no estádio com copos d'água lacrados e alimentos industrializados lacrados sem limitação de itens por pessoa esclarecemos que a exigência dos itens serem lacrados segue recomendação de segurança continuou é isso aí agora ó eu tiquetes for fun tiquetes como é? tiquetes tava outro nome antes não tava? timings eu tava lendo errado mas enfim produtora t4f parabéns parabéns pela nova posição uma pena vocês não terem tomado essa posição antes e nós sabemos só tomar essa posição devido a grande repercussão do ocorrido e aqui agora eu vou falar dessa da Taylor Swift afinal a Taylor Swift ela teve culpa pelo acontecido a minha opinião ela não teve culpa a minha opinião ela não teve culpa pelo acontecido porém na minha opinião é isso que eu ia falar antes antes da nota eu já ia falar isso na minha opinião ela teria culpa se o show de hoje não tivesse a liberação de água e distribuição de água gratuita a liberação pra entrar com água então assim é um absurdo o que aconteceu ontem é mas eu não consigo colocar a culpa na Taylor porque Eric você é como é que eles falam Swiftier mano não eu nem sei cantar a música da Taylor eu juro não tô me fazendo eu não sei eu sei que ela é muito foda mas eu não conheço devo conhecer mas nem sei que é dela só que você coloca no lugar de um artista cara você tem que confiar na tua produtora você tem que confiar você vai fazer várias exigências mas não tem como você cara não tem como você se prevenir de 100% dos possíveis problemas que podem vir a acontecer então eu acho que ontem a Taylor não te teve culpa agora se o show de hoje não tivesse a água e ela ainda assim subisse ao palco aí ela teria culpa ela teria que ter cancelado o show de hoje se a produtora não tivesse mudado de posição era que todo mundo ia perder o ingresso ia processar processe que a Taylor que a produtora que o Papa que Deus perca o dinheiro mas que nenhuma outra vida seja perdida e a Taylor teria que arcar com prejuízo se fosse necessário responsabilidade por aquilo que ela faz e aparentemente ela teve aparentemente não sei se foi a Taylor que pressionou a produtora mas alguma coisa aconteceu e a produtora tomou vergonha e mudou a posição parabéns T4F pela nova posição uma pena vocês não terem feito isso antes uma lástima eu acho que vocês tem que ser processados o Ministério Público tem que entrar com uma ação contra vocês vocês precisam ser responsabilizados dentro daquilo que a lei prevê que pode se encaber a vocês pela morte da Ana por mil pessoas passarem mal por tatumes terem sido colocados na entrada de ar do estádio nos locais de entrada de ar do estádio que bom que vocês reviram parabéns pela nova posição é isso que eu penso é isso que eu imagino meu cita falou que é uma loucura obrigado pelo esclarecimento aqui na Argentina cancelaram o show por causa da chuva não entendo como não adiaram o show com a terrível onda de calor que estão tendo e conseguiu entender quase tudo que eu falei meu cita eu vou praticar de novo eu tenho vergonha de arriscar aqui em público eu faço quando eu pego aqui no Brasil tem muito motorista de aplicativo que são que é da América Latina inteira na verdade mas em especial países que estão passando por dificuldade como a Venezuela enfim e a gente sempre eu sempre me arrisco bastante consigo me virar legal mas aqui se eu errar vou virar meme eu dependo da minha credibilidade pra trabalhar mas enfim aí quando eu treinar mais eu falo contigo em espanhol se inscreve com a gente obrigado viu querida obrigado por por estar aqui eu acho que é ela dela né teu pronome enfim se eu errei desculpa mas é isso essa é a minha opinião eu acho que a Taylor só teria culpa se voltasse a acontecer como não vai voltar pelo visto eu isento a Taylor mano de verdade não é passar no pano não é medo de fã fã clube de diva pop gente eu enfrentei é radicais extremistas em porta de quartel tipo não é fã de musa pop que vai me botar medo eu enfrentei fisicamente inclusive então assim não é fã de musa pop que vai me botar medo tá então eu estou falando isso porque eu realmente acho que a Taylor não tem culpa eu não acho que ela tem culpa ponto ponto não acho que ela tem culpa se o show de hoje acontecesse sem a mudança dos protocolos aí a culpa seria a dela e eu vou dar um exemplo para justificar eu vi uma história recentemente é cara eu não chequei a veracidade da história eu vou checar aqui ao vivo com vocês que eu como jornalista tenho que ter responsabilidade e não posso eu não posso passar fake news inteligência artificial drone destroy torque vamos ver se é real é só tem nesses sites globo.com avião da força americana pilotado por inteligência artificial teria atacado o torre não está aqui revista drone comandado não está no globo tá não então dá para confiar então dá para confiar o que é essa história eu já vi essa história então não vou ler ela inteira um drone comandado por inteligência artificial foi treinado para destruir uma base tá uma base inimiga mas era um treinamento se eu não me engano e aí o operador é mais ou menos assim a história tá aí o operador mandou o drone voltar e não destruir mais o drone voltou e matou o operador e depois disso criaram um cadê criaram um mecanismo eu estou tentando pegar aqui só para a gente não aqui eu não quero passar nenhuma fake news para vocês eu tenho responsabilidade pelo que eu passo então vamos lá o sistema começou a entender que no momento em que identificavam a ameaça às vezes o operador humano dizia para não matar aquele alvo mas ele entendeu que ganhava pontos ao matar aquele alvo então o que ele fez matou o operador matou porque o operador estava impedindo de atingir o objetivo aí há relatos é isso que eu queria chegar nessa parte mas enfim eu não quero me estender muito mas há relatos de que criaram depois disso um mecanismo de trava para o drone não matar mais o operador aí o que o drone começou a fazer começou a destruir a torre de comando e esse aqui é o drone tá parece muito um avião não tripulado eu já tive perto de um drone desse quando eu fui fazer uma matéria na Amazônia da Força Aérea Brasileira é um negócio sensacional tá é um negócio sensacional tipo eu fui para o meio da Amazônia mostrar exatamente esse drone ele fica muito alto quase invisível e dá zoom ele consegue mostrar ondas de calor no solo tipo ele pega pela onda de calor do solo ele diz há quantas horas teve gente passando por aquele lugar é um negócio incrível e você não consegue ver ele aos olhos nus mas como toda inteligência artificial você tem que pensar em todas as travas que você tem que dar e não pensaram na trava de falar nunca mate um humano então ele foi atingiu as bases do inimigo quando o humano começou a atrapalhar a missão voltou e matou um humano e aí a história que eu vi completa é que teve um momento em que ele quando colocaram o comando para ele não matar um humano ele veio e teve o comando e começou a destruir a torre de comando por que eu estou falando isso? para mostrar que é impossível você pensar em todos 100% dos problemas que podem acontecer antes de muitos deles acontecerem alguns são óbvios esse da água para mim seria óbvio mas eu entendo que talvez para a cantora Taylor para a produtora deveria ser óbvio mas para a cantora Taylor que está pensando em todo o espetáculo dela e não só no Brasil como em todo o mundo o espetáculo que move multidões chegou já a causar terremotos não seja tão óbvio para ela pensar até no acesso à água é isso que eu queria trazer por isso que eu acho que a Taylor não tem culpa do que aconteceu contem a opinião de vocês aqui no comentário por gentileza Erica Hilton deputada federal água é direito vejo como criminosa a proibição que o público entrasse com água no show da cantora Taylor Swift no Rio ontem onde ocorreu uma morte atribuída ao calor primeiramente atribuída ao calor né gente lembrando que a gente ainda vai descobrir se foi isso mesmo mas tudo leva muito a crer que foi por isso estou denunciando ao Ministério Público Federal a empresa Time for Fun que você vê umas pessoas chamam de Time outras chamam de Tiki enfim Time for Fun organizadora do evento a hidratação é essencial durante uma onda de calor como a que estamos enfrentando e não pode ser vista como uma fonte de lucro mas infelizmente a Time for Fun não compartilha dessa visão há relatos também de cerca de mil desmaios durante o show relatando restando a equipe da própria artista distribuir água aos fãs em um ambiente que registrou sensação térmica de 60 graus Celsius a venda de água nessa situação além de cruel torna-se também um pesadelo logístico para o seu fornecimento impedindo que o público acesse o que há de mais básico com facilidade e colocando em situação de risco a saúde das pessoas não é mercadoria e as empresas que atentam contra ela precisam ser responsabilizadas aos familiares e amigos de Ana Clara meu mais profundo pesar e minha solidariedade e óbvio que o meu todo mundo bem e eu concordo em números gênero e grau com a deputada federal Erika Hilton essa pessoa aqui malfeitona eu não conhecia ela não é uma pessoa especialista em direito do consumidor pelo menos não é assim que está a descrição dela no Twitter cara eu já estou secando uma garrafa inteira de um litro de água aqui está muito quente mesmo no Brasil eu estou em Curitiba ainda que é uma terra gelada mas ela trouxe reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês você que está vendo no YouTube não esquece de deixar seu comentário se inscrever por aqui também bem o que a malfeitona diz pode entrar com o show em água ela diz pode sim o código de defesa do consumidor te garante isso mas entra a teoria e respeitarem na porta do show existe um abismo como podemos fazer a lei valer vem comigo meus fãs de artista sabemos que muitas leis nos protegem que nos protegem não são respeitadas então como podemos fazer elas serem respeitadas saber que a lei existe e saber falar sobre ela é importante eu li com a entonação errada termino com exclamação saiba que o artigo 6 do 6 ao 11 do código de defesa do consumidor estabelece que não se pode fazer venda casada não se permitem se não permitem você entrar com água em um evento cultural e se a água é necessária para a vida você será obrigada ou a comprar lá dentro ou então é venda casada guarde essa informação esse é o passo 1 espalhe a palavra não adianta nada você saber só você saber da lei conte a todos seus amigos conte para todo o fandom da artista que você ama fãs movimentam muita coisa puxam trendes e ações e muito mais e ações muito mais trabalhosas do que pensar passar apenas essa fofoca do bem cobre seus direitos mas lembre-se que a culpa não é dos funcionários enfim seja gentil com os funcionários e é isso você precisa cobrar o seu direito na hora de adentrar um estádio na hora de fazer participar de um evento cultural Eric eu sou o elo mais fraco você é o elo mais fraco eu sei disso a culpa não é da Ana por ela ter morrido a culpa não é das mil pessoas que passaram mal mas se todo mundo fizer um escarcelo eles vão ter que repensar a prova está aí de ontem para hoje repensaram o que eu estou fazendo aqui é uma tentativa de ajudar nisso esse vídeo vai ser publicado no Youtube uma tentativa de ajudar nisso Rorama falou além de que não foi um clima surpresa todo mundo estava avisado que ia bater recorde de calor que nem Miocita falou é muito doido não terem feito nada para modificar a logística desse evento climático para esse evento climático exatamente a gente sabia da forte onda de calor a gente sabia o que estava acontecendo a gente sabia que ia fazer um calor absurdo a gente está noticiando isso há mais de duas semanas e ainda assim acharam por bem irem além e botarem tapume nas entradas de ar o estádio olímpico ao que tudo indica Igor Paiva falou no Twitter o estádio olímpico Newton Santos possui em sua estrutura vãos e áreas para prover a circulação do ar nas arquibancadas e nas pistas todas elas estavam cobertas por tapume o que prejudicou e muito a ventilação do ambiente mesmo com uma temperatura mais amena do lado de fora quem estava no show chegou a experimentar essa estação térmica de 62 graus celsius proíbem os fãs de levarem água as garrafas e outros recipientes líquidos o que eu entendo porque essa é uma prática bem comum a nível mundial eu não entendo tá Igor tá errado foda-se que é comum porém não havia nenhum bebedouro de fácil acesso quem não conseguisse pagar 8 reais no copo de água 350 ml eu acho que não é 350 Igor eu acho que é 200 passou sede e precisou de ajuda da Taylor Swift que distribuiu água para a plateia distribuiu para aqueles VIP que estavam ali na entrada que estavam grudados ali não distribuiu para o estádio inteiro não é culpa dela repito de novo mais uma vez para ficar claro mas assim não é como se a Taylor tivesse ordenado gente agora produção compre toda a água que tiver em todas as distribuidoras ao redor e distribua gratuitamente não aconteceu eu não estou culpando ela como eu falei não tem como ela como artista pensar em 100% dos problemas que podem acontecer mas a produtora deveria ter pensado sim até porque como foi bem falado por Roraima Roraima que a gente sabia que isso ia acontecer inúmeras pessoas tiveram dificuldades de acesso por conta de ingressos com problemas o que acaba trazendo em muito a entrada dos fãs no show ao não coibir o cambismo a produtora acaba dando um tiro no próprio pé eita caiu aqui? não foi só o meu celular que caiu tá rodando é voltando aqui ao que o Igor Paiva falou exato primeiro o cambismo é um absurdo né mano a gente já tenta na baixada mesmo você tem que fazer cadastro de digital entra só com digital na baixada você não vê mais cambismo não dá pra permitir cambismo em 2023 já temos mecanismos pra impedir isso pelo amor de Deus não sei como vai ser a noite 2 e eu estou apreensivo pela minha saúde dos outros Swifties pois passei mal no show de hoje e precisei sair do grande majority e não sei se é assim que fala e amanhã o clima promete ser mais severo do que hoje com máxima de 42 42 além da sessão térmica 42 além de estar em um estado um lugar fechado 42 além de estar cercado por tapumes que segundo o Igor continua aqui o tapume serviu pra separar as sessões do estádio e pra delimitar as áreas de vendas de alimentos passando mal me dirigiu a uma placa de saída e fui escorraçado por aquela saída e fui fui escorraçado porque aquela saída era somente de funcionários e não tinha outras saídas porque tava tudo cheio de tapume essa é a melhor forma de separação do estádio eu fiz um vídeo aqui eu não consegui enxergar ah tem tapumizinho mas não dá pra enxergar bem aqui ó tapume mas não dá pra entrar ar né agora será que o tapume era só pra isso ou ele tava em outras regiões também pra impedir quantas pessoas assistissem drones pegassem imagem enfim eu não sei não tava lá são perguntas não dá pra ver muito bem mas tem tapume ali vamos pro ministro da justiça Flávio Udino a partir de hoje por determinação da secretaria do consumidor do ministério da justiça será permitida a entrada com garrafas de água de uso pessoal em material adequado em espetáculos e as empresas e produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em ilhas de hidratação de fácil acesso a medida vale imediatamente ah então a T4F na verdade ela tá atendendo uma determinação do governo federal do ministério da justiça a portaria será editada em no máximo uma hora será postada aqui para o conhecimento dos detalhes a secretaria nacional do consumidor tomará as providências cabíveis para fiscalização com a colaboração dos estados e dos municípios bem como a atuação da polícia se necessário parabéns parabéns Flávio Dino pela agilidade Flávio Dino é um político muito atacado no Brasil mas ele volta e meia certo já tem a portaria aqui já tem a portaria no ar vamos ler a portaria o secretário nacional do consumidor nos considerando que a proteção da vida da saúde da segurança são direitos básicos do consumidor e que a política nacional de relações do consumidor tem por objetivo o atendimento às necessidades dos consumidores o respeito à sua dignidade saúde e segurança a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e o incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade de segurança de produtos e serviços assim como de mecanismos alternativos de soluções de conflitos do consumo considerando os últimos acontecimentos no território brasileiro amplamente divulgado pelas mídias especialmente na cidade do Rio de Janeiro capital com registro de múltiplas ocorrências de eventos trágicos ou nocivos tendo consumidores como vítimas em virtude da elevada temperatura possível ventilação deficiente e dificuldade de hidratação em shows produzidos por empresa privada resolve esta portaria estabelece as estratégias destinadas à proteção da saúde dos consumidores em shows festivais e quaisquer eventos especialmente expostos ao calor em período de alta temperatura e da outras providências artigo segundo nas circunstâncias descritas do artigo primeiro as empresas responsáveis pela produção dos eventos deverão inciso 1 garantir o acesso gratuito de garrafas de uso pessoal contando água para o consumo do evento devendo disponibilizar bebedouros ou realizar distribuições de embalagens com água adequada para consumo mediante a instalação de ilhas de hidratação de fácil acesso a todos os presentes em qualquer caso sem custos adicionais ao consumidor inciso 2 garantir que tanto os pontos de venda de comidas e bebidas quanto os pontos de distribuição gratuita de água estejam dispostos em regiões estratégicas do local do local evento local do evento né a fim de facilitar o acesso pelos consumidores consideradas a estrutura física e a quantidade estimada de participantes e inciso 3 assegurar espaço físico e estrutura necessária para assegurar o rápido resgate de participantes do evento em caso inculter intercorrências relacionadas à saúde e demais situações de perigo isso aqui parece que a produtora realmente já tinha feito parágrafo único a produção deverá assegurar o acesso gratuito de garrafa contendo água potável para consumo pelos consumidores devendo fixar os materiais de que tais recipientes podem ser compostos a fim de garantir a segurança e a integridade física dos participantes artigo terceiro caberá aos órgãos estaduais e municipais de defesa dos interesses e direitos do consumidor realizar o acompanhamento dos preços da água mineral comercializada a fim de coibir o aumento abusivo de preços e ônus excessivo aos consumidores a comercialização de água não exclui o disposto no artigo anterior artigo quarto a fiscalização do disposto na portaria caberá aos órgãos de administração pública federal estadual e municipal destinados à defesa dos interesses dos direitos do consumidor papapá cara aplausos 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 e mais aplausos ao governo federal governo federal foi rápido governo federal foi eficaz na resolução do problema ai Eric tá puxando o saco do PT mano não tem nada a ver com partido foda-se quem é um governo federal foda-se se você gosta se você não gosta se você é bolsonarista se você é petista o governo federal foi perfeito agiu rápido agiu de forma eficaz teve uma medida rápida e que já surtiu efeito é assim que tem que agir quando tem uma tragédia você tem que rápido resolver o problema você não pode ficar dando voto de jet ski quando tem uma tragédia acontecendo no teu país saiu faz oito minutos a portaria menos de vinte e quatro horas pra ação caramba sim Rorama sensacional perfeito 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 é assim que tem que ser isso que tem que ser feito isso tem que ser feito e eu não quero saber se é do PT se é do PL se é do PSB sempre com governante age dessa forma irmão temos que aplaudir cara guarda tua militância política no bolso e aplauda independente do teu lado porque foi rápido foi eficaz foi eficaz tinha que ter sido feito antes tinha que ter sido feito antes tinha como adivinhar não tinha como adivinhar seria ótimo se tivesse previsto seria ótimo e se tivesse previsto eu não teria feito mais com obrigação também mas não ter previsto eu acredito que entre o mesmo rol de culpa da Taylor eu não consigo mano, não é uma coisa que a gente vê acontecendo dessa forma enfim parabéns parabéns ministro Flávio Dino o governo federal arrebentou nessa olha impressionante impressionante e está aí uma coisa que eu não faço aqui não fico elogiando um político aqui não eu trabalhei com política trabalhei em Brasília cobri esses caras de perto conheço bem conheço pessoalmente muitos deles conheço de trocar WhatsApp de pegar informação de serem minhas fontes e por isso eu não fico elogiando um político independente do lado tá eu não fico elogiando criticar eu critico muito elogiar é difícil mas quando age assim irmão porra só tem que elogiar velho fez mais que obrigação não essa é a obrigação mas que bom porque a gente viveu um tempo em que às vezes demoravam semanas para ter uma ação enfim eu não quero ficar fazendo esse paralelo vocês sabem do que eu estou falando e é isso que bom que bom que tem um governo federal trabalhando cara essa é a minha opinião do início ao fim eu sei que no final eu dei dedo de política e isso pode se inverter contra mim nos comentários do YouTube mas é isso mesmo é isso que eu acho é isso aí demorou não gostou é isso não se inscreve some ou comenta educadamente porque se você não comentar educadamente eu vou te ignorar solenemente comentários me xingando não me afetam pelo contrário não me afetam mesmo porque eu estou muito acostumado eu cubro política há muito tempo eu estou muito acostumado já fui ameaçado fisicamente presencialmente então assim não ligo para você que está na internet me xingando agora se quiser me elogiar eu ligo ajuda meu ego eu sou TDAH TDAH precisa ter autoafirmação de vez em quando ai gente gente brincadeiras à parte a live durou 55 minutos já eu achei que eu ia fazer em meia hora como sempre eu me falando mais do que mais do que o necessário